O Campinense entra em campo daqui a pouco para o terceiro teste desta pré-temporada. Tudo bem que o primeiro foi apenas um jogo treino contra equipes amaduras de galante. No segundo, o time foi até Caruaru enfrentar o central e empatou por 2x2. O professor está vendo o time ideal. Acho que ele vai colocar o melhor para jogar. Acho que quem ele colocar vai dar seu melhor para podermos conseguir juntos um só objetivo que é a vitória. Em galante, Paulo Foiane usou um time em cada tempo. A Raposa marcou sete gols sem maiores dificuldades. No último domingo, chegou a estar vencendo a patativa por 2x0. Cedeu o empate sentindo o ritmo do jogo após as substituições. No segundo tempo, eu mudei a equipe toda. A equipe do central continuou com a mesma equipe. Então, eles já estavam com 45 minutos já à frente, mais aquecido, enfim, um pouco mais entrosado. Aí a nossa equipe demorou um pouquinho a entrar no ritmo. Na hora que entrou no ritmo, conseguiu desenvolver algumas triangulações também. Até então, aonde foi, a gente conseguiu fazer um gol saindo na frente. E depois, em dois detalhezinhos, em dois erros, a gente acabou sofrendo dois gols. Desta vez, o encontro entre Campinense e Central será no estádio Amigão. De agora em diante, Paulo Foiane pretende diminuir as experiências. O momento será de começar a dar cara ao time. Entrar mesmo no ritmo de competição. Eu utilizei esses dois jogos justamente para dar oportunidade de 99%, 95% da equipe iniciar a partida jogando. E nos dois jogos eu fui e mudei totalmente a equipe para o segundo tempo. Agora, nesse terceiro amistoso que nós vamos fazer, eu já não vou mudar tanto. Já vai ser bem próximo de um jogo, mudar só, fazer modificações pontuais. Se alguma peça ou outra se desgastar muito ou não estiver bem, enfim, fazer bem próximo de uma situação de jogo mesmo. Campinense e Central se enfrentam daqui a pouquinho, às oito horas da noite, no estádio Amigão. Boa oportunidade para um reencontro que já está na hora de acontecer. Bastante ansioso aí para conhecer o torcedor do Campinense. A gente viu, acompanhei, vi que é um torcedor que apoia bastante. E vamos convidar todos aí para que estejam lá para apoiar a nossa equipe para esse jogo.